E não vi você comigo E quando eu tive amor É triste acordar sozinho Somente para você viver E me dito para desprezer O que será de mim agora Aí vamos, vamos ver O teu cheiro ainda está em mim Não morir a mim, vou dizer assim O mar não é seu Deus Ouça agora, você é meu amor Sem mim, você vai me dar O que será de mim? Ouça agora, você é meu amor Sem mim, você vai me dar O que será de mim? 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 Segui, você vai me dar O que será de mim? O que será de mim? Ouça agora, você é meu amor Seguir você vai negar O seu coração É um coração É um coração É um coração É um coração